Mas eu sigo daqui agora, nesse momento, com mais informações do clima. Vinheta do Tempo Hoje no ar, um apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o Tempo Hoje. Olha, enquanto a gente aqui do sudeste e do sul do Brasil está vivendo dias mais frios, nos Estados Unidos uma onda de calor, principalmente no oeste do país, está causando muitos transtornos e até mortes. Olha só essa manchete do MSN, onda de calor extremo ultrapassa 50 graus, atinge 160 milhões de pessoas e causa diversas mortes nos Estados Unidos. Da costa oeste, ele deve estar se propagando também para o leste do país. Mortes ocorreram na Califórnia, no Arizona e também no Oregon. Agora, olha o que aconteceu com o deserto mais árido do planeta, da Jovem Pan. Chuvas incomuns no Chile fazem deserto do Atacama florescer. Um especialista ressaltou que esse fenômeno não tem relação com o chamado deserto florido, que eles estão acostumados por lá, um fenômeno que ocorre geralmente na primavera. Aquela paisagem que geralmente ocorre, ela se estende por 15 mil quilômetros quadrados. Essas flores de agora estão numa área menor, de 300 a 400 quilômetros quadrados, mas ainda assim uma paisagem surpreendente por conta da umidade fora de época que aconteceu por lá. Agora no Brasil, nessa quinta-feira, uma nova frente fria avançando pelo sul do Brasil. Está em manchete da Climatempo, olha, chuva forte no sul e no norte do país. Nuvens carregadas também ali na fronteira do Mato Grosso do Sul com Paraguai. O tempo está instável no sul do Brasil hoje, só não está chovendo no extremo norte do Paraná e nos extremos do sul do Rio Grande do Sul. Mas tem risco de geadas, inclusive, para amanhã, principalmente na fronteira com o Uruguai. Agora, sobre o norte do Brasil, acontece o seguinte, o ar úmido e quente está se espalhando um pouco mais, favorecendo a ocorrência de chuvas em áreas como o Acre, sul do Amazonas e no norte de Rondônia, onde também não é comum chover nessa época, não. A gente tem uma foto de garoa em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Olha só, a gente recebeu aqui no nosso grupo do Tempo e Dinheiro, garoa por Cruz Alta, Rio Grande do Sul. E temos o modelo europeu para os próximos cinco dias no acumulado de chuvas para o estado do Paraná. Temos previsão de chuva, lembrando que não é para um dia só, são para cinco dias. Olha, menos ali no norte do Paraná, a gente tem bem menos chuva, mas o Moarama a gente já começa a ter 50 milímetros no acumulado, o Roncador 114, o Guarapuava 151 milímetros, Cascavel aí também mais de 100 milímetros nos próximos cinco dias. Daqui a pouco a gente vê com detalhes na projeção do Cosmo em MET, mas quero mostrar o destaque do Notícias Agrícolas sobre o clima nessa quinta-feira. Chuva segue sobre áreas do sul e oeste do Paraná e Santa Catarina nessa quinta-feira. Precipitação acumulada em algumas áreas pode ultrapassar os 70 milímetros em 24 horas, é o que está dizendo o IMET. Vamos saber do satélite da NOA o que a gente tem para esse exato momento em todo o nosso país, para vários estados. Olha só, tem chuva passando ali pelo leste, também do Rio Grande do Sul, por toda Santa Catarina, uma boa parte do estado recebendo chuvas nesse momento e o oeste do Paraná, também um pouco de umidade passando ali pelo estado de São Paulo, pegando um pouquinho do Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e muita umidade vindo ali do Amazonas, o norte do nosso país, essa umidade que a gente acabou de falar agora, que está recebendo do mar e podendo ocorrer chuvas ali em toda a região norte, incluindo o Pará também, um pouquinho de nebulosidade no Nordeste, mas nesse momento não temos chuvas por lá. Vamos saber do Cosme IMET qual a previsão, como essas frentes vão se movimentar nos próximos sete dias e muita atenção ao sul do Brasil. Olha, amanhã, sexta-feira, dia 12, a gente tem bastante chuva ali pelo sudoeste do Paraná, em toda Santa Catarina, bastante volume de chuva durante toda a sexta-feira. vai diminuindo, olha, só no final do dia e no dia 13 a chuva permanece ainda no sul do Paraná e no norte do estado de Santa Catarina. Bastante umidade ali pelo Rio de Janeiro também, chuva chegando ali pelo litoral. Dia 14, que é domingo, chuva volta a se espalhar por Santa Catarina com bastante volume, como a gente já tinha visto ontem, inclusive, toda a porção norte do Rio Grande do Sul também. No dia 15, segunda-feira com bastante chuva e no sul, ali principalmente também na faixa leste ali no litoral do Rio Grande do Sul, olha só, dia 16, toda essa chuvarada vai indo para o mar, vai para o oceano, toda a faixa litorânea do nordeste bastante úmida, essa chuva avançando um pouco ali pelo litoral, mas a maioria do Brasil continua seco ali no centro-oeste, sudeste e a maior parte dos estados do nordeste entre 17 e 18, ainda sem muita chuva.